Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais Onde estou? Onde estás? Meu amor, vem me buscar O meu destino é caminhar assim, desesperado e nua Sabendo que no fim da noite serei tua Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva Acumulando de prazeres teu leito de viúva Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais Onde estou? Onde estás? Meu amor, vem me buscar Vamos ceder enfim a tentação das nossas bocas cruas E mergulhar no poço escuro de nós Vamos viver agonizando uma paixão badia Maravilhosa e transbordante como memorragia Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais Onde estou? Onde estás? Meu amor, vem me buscar Hora, Bárbara, 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 nunca é tarde, nunca é demais Onde estou? Onde estás? Onde estás? Meu amor, vem me buscar O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais, onde estou, onde estás, meu amor, vem me buscar. Vamos ceder, enfim, a tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós. Vamos viver agorizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais, onde estou, onde estás, meu amor, vem me buscar. Bárbara Bárbara